A gente já não tá mais junto Acabou, acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque já te esqueci Que eu sinto vontade da tua cama Quando mesmo dou vontade Alô, ex-amor, já te superei Mas quero um padre, amor Alô, ex-amor, já te superei Mas quero um padre, amor Daquela subidinha, por favor Daquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque já te esqueci Que eu sinto saudade da tua cama Quando eu bebo, dou vontade Alô, ex-amor, já te superei Mas quero um padre, amor Alô, ex-amor, já te superei Mas quero um padre, amor Daquela subidinha, por favor Daquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô, ex-amor, já te superei Daquela subidinha, por favor Daquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô, ex-amor, já te superei Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cês tão esperando a crítica Mas eu tô correndo nessa briga Hoje não vai ter vilão Hoje não tá bem triste Não vai ter plateia, não vai ter bebida Cê com raiva e me atacando Só com peito e dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas fadas se escasse Procurando um corte São dois graças Disputando o que é o mais forte Cê com raiva e me atacando Só com peito e dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Ao vivo Vem pra cá Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cês tão esperando a crítica Mas eu tô correndo nessa briga Hoje não vai ter vilão Hoje não vai ter vítima Não vai ter plateia Não vai ter bebida Cê com raiva e me aceita Doutor Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois graças Disputando quem é o mais forte Cê com raiva e me atacando Dança com um beijo e doutor Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Ao vivo Todos teclados pra vocês Rocha e José Alves Lá em casa tem um pato Cordinho tá danado Só que ele atentado Tô pensando em matar Mas só que ele lembra Mas é demais Não sei o que fazer Para mim poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato Pega o pato Pega o pato Gordinho pra danar, só aquele atentado Tô pensando em matar, lá em casa tem um pato Gordinho pra danar, só aquele atentado Tô pensando em matar Mas só que ele é pra bater demais Não sei o que fazer pra mim poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse dano Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vai Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Oh, chef Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando eu toco os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios, giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração é sensacional Já faz muito, muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha linda Cinderela Você é Michel, carioca Vai, vai, é sucesso com você Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Quero ver Por favor, entendo o que estou passando Só tô perdendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Contra as pessoas que fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que estou passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando Vai, 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 vai O problema não é você Tem um receio de me envolver Outras pessoas que fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar É o vivo É sucesso De outra pessoa querer me usar Sucesso em todo o Brasil Só você do meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta a Nibi, volta a Nenê Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a Nibi, volta a Nenê Volta a Nibi Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a Nibi, volta a Nenê Se não for você, não vai ser ninguém Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta a Nibi, volta a Nenê Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a Nibi, volta a Nenê Volta a Nibi Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a Nibi, volta a Nenê Volta a Nibi Se não for você, não vai ser ninguém Estamos ao vivo E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, pensei, quase trazei Será que agora vou passar uma vez? Será que eu vou ficar de porra Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê está batendo muito mais que pra mim E assim vai Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eita porrozinho Eu não sinto vontade Eu não sinto vontade da tua cama Quando eu bebo Eu dou vontade Eu bebo cerveja Por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhã Até amanhecer o dia Eu bebo cerveja A gente já não tá mais junto Acabou Acabazinho de tudo Mas não é Porque já te esqueci Eu não sinto saudade Da tua cama Quando eu bebo Da vontade Amor Ex-amor Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Rosão é alto dos teclados Dá aquela subidinha por favor Ao vivo Por onde tu andas E não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Vai, vai Se bate a saudade Vem me procurar Me chame de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chame de papazinho Quando você precisar Ao vivo Ao vivo Ao vivo É alto dos teclados Por onde tu andas Por onde tu andas Que não vem mais me ver Vai, vai, vai Vai, vai, vai No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Me chame de papazinho Me chame de papazinho Quando você precisar Ao vivo É o vivo Vagaz Primeiramente Guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Você tá esperando a crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não vai ter vidal Hoje não vai ter vítima Não vai ter papel Não vai ter bibica Você com raiva me atacando Só com Deus de novo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São duas relações Despertando qual é o mais forte Você com raiva me atacando Só com Deus de novo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Facas Facas Primeiramente Guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Você tá esperando a crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não vai ter vidal Hoje não vai ter vítima Não vai ter papel Não vai ter bebida Você com raiva me atacando Só com Deus de novo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Facas 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 Todos teclas Ao vivo Só você Pro meu coração Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Só você No meu coração Querido Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Bota bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém É sabadão Bota bebê Tô sentando gostoso Com o olhar bandido Dizendo Não para Não para Sujei medo Com o olhar manhoso Pedindo pra mim Dando para a sacana Deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Com dois patos É puxão de cabelo É papão na rama Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Com dois patos É puxão de cabelo É papão na rama Óbimo O teixeiro tá enrudado No meu começo Não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Tá ajeitando amor Que o centro tá gostoso Com o olhar bandido Dizendo Não para Não para Sujei medo Com o olhar manhoso Pedindo pra mim Dando para a sacana Deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Com dois patos É puxão de cabelo É papão na rama Amado De te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada Deixar louca Com dois patos É puxão de cabelo É papão na rama Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado É doce Aço É puxão de cabelo É papão na rama É tapão É tapão Paguetão Você tá entendendo Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu as novinhas Bateu o samba De mim Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu as novinhas Ligou para mim Ao vivo Pra que terminou Se tu não aguentar Me ressaltou Você sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no pinceiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho Pra vocês arrepender Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu as novinhas Bateu o samba De mim Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories E quando tu viu as novinhas Ligou para mim Foi, foi Essa é boa Ao vivo Foi só um stories Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Vai, vai Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Fiz aí meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Domingo casaria Vai, 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 vai Vai, vai, vai Um conto de fadas Quero ouvir Vai E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Que nada era pra ela Fiz aí meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Tudo ao vivo Tudo ao vivo É errado É errado Mas é gostoso É gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele souber Que sou eu que tô tirando O seu estresse Vai Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei no seu cagote Imagina Se ele souber Que sou eu que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei no seu cagote Ao vivo É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado Mas só quer ficar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Vai Vai A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele souber Que sou eu que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei no seu cagote Imagina Se ele souber Que sou eu Que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei no seu cagote Vai Vai O Bicho que matou, mora debaixo da falha Vive rolado no meio dessa mambar Já seria de pegar sua casa e soma E o Bicho que matou, mora debaixo da falha O Bicho que matou, mora debaixo da falha Vive rolado no meio dessa mambar Já seria de pegar sua casa e soma O bicho que mata o homem, mora debaixo da palha Nas alharaca, mora debaixo da telha No pé do toco, mora azul, no cu, cobra Coral, caça da velha, cobra preta Viva escondido no buraco, tatua Canina, maninha, cobra, papagaio Viva enrolado, no caio do meu meu dele Debaixo da pedra, quem mora na caia E no ninho de praia, mora o seu cruzeiro O bicho que mata o homem, mora debaixo da palha Viva enrolado, no meio da samba, vai a dele de pegar Tua carne some, bicho que mata o homem, mora debaixo da palha O bicho que mata o homem, mora debaixo da saia Que me enrolado, no meio da samba, vai a dele de pegar Tua carne some, bicho que mata o homem, mora debaixo da palha Viva! Viva! O bicho que mata o homem mora debaixo da falha Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar, tua carne some E o bicho que mata o homem mora debaixo da falha O bicho que mata o homem mora debaixo da falha Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar, tua carne some E o bicho que mata o homem mora debaixo da falha A janela que mora debaixo da feira Com o pé do toco mora, o churucu Cobra, cora, o caçabel e cobra preta Viva escondido no buraco da tua canina naninha Cobra, papagaio, me vi rolar no caio Do nome dele debaixo da pedra, em Moralacroia E no Ninho de Pai mora o Chirucruzeiro O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Me vi rolar no meio da samba baia Se ele te pegar, tua carne some E o bicho que mata o homem mora debaixo da palha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Me vi rolar no meio da samba baia Se ele te pegar, tua carne some E o bicho que mata o homem mora debaixo da palha Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ao vivo, Elton dos Teclados Volta comigo, bebê Por onde tu andas que não vem mais viver Vai, vai No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E chame de papaizinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chame de papaizinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais viver No mesmo lugar, espero por você No mesmo lugar, espero por você Vai, vai, vai Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chame de papaizinho quando você precisar Vem me procurar 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 Mas hoje eu tô com medo Tô com medo, sim Esta noite eu sonhei Pegando no Guaxinim Hoje eu tô com medo Tô com medo, sim Esta noite eu sonhei Pegando no Guaxinim Vou pegar no Guaxinim Pegando no Guaxinim Eu volto usar mês Vou pegar no Guaxinim Vou pegar no Guaxinim Pegando no Guaxinim Meu amor Não faz assim Minha mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque passei a noite Não peguei do Guaxinim Minha mulher se camou Ficou com raiva de mim, só porque passei a noite Não peguei no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Meu amor, não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor, não faz assim Mas hoje eu tô com medo, tô com medo sim Essa noite sonhei, vou pegar no guaxinim Hoje eu tô com medo, tô com medo sim Essa noite sonhei, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Meu amor, não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor, não faz assim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei no guaxinim Minha mulher se acabou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor, não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou Pegar no guaxinim, pegar no guaxinim Meu amor, não faz assim Pegar no guaxinim, pá Pegar no guaxinim, pegar no guaxinim Pegar no guaxinim, meu amor, não faz assim Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou Uma legenda de palavra de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu E só temeu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu E só temeu Volta pelo amor de Deus É o vivo Na foto que você não apagou Na legenda de palavra de amor Escuta seu coração, por favor Rocha Larissa Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você riu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um bolso e Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você riu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um bolso e não o fim Cada um bolso e Um ponto final Mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Música Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não soubeu, até a cama percebeu Esfriou demais e o seu toque não traz Não adianta por gravetos na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais, sabe do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou lá, mirimbrou Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais, sabe do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou lá, mirimbrou Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não soubeu, até a cama percebeu Percebeu, esfriou demais e o seu toque não traz Não adianta por gravetos na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais, sabe do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou lá, mirimbrou Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais, sabe do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou lá, mirimbrou É ao vivo E nem se importa mais, sabe do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou lá, mirimbrou Quem é? Elismo que deu Olha o pato a pedir Daqui a pouco tem Elismo que deu Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é tentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é bravo até demais Não sei o que fazer para me poder pegar O nome da adulta e meus amigos Pra dar uma carinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vem, vem Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é tentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é tentado, tô pensando em matar Só que ele é bravo até demais Não sei o que fazer para me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vai Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Pega o pato Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Mas pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem Pega o pato, vem, vem, vem Mas eu tô invocado é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando passe Tô sem malícia, tá aquele reitão E se bater de frente vai ser jogão Eu tô invocado é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando passe Tô sem malícia, tá aquele reitão E se bater de frente vai ser jogão Desce deslizando, só deslizando E pra te provocar faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, faço tudo te olhando Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Eu sei Maurício, é daquele veitão E se bater de frente vai ser jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Eu sei Maurício, é daquele veitão E se bater de frente vai ser jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, faço tudo te olhando Veste deslizando, sol deslizando E pronto e provoca, eu faço tudo de olhão Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo pra localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela rola pra cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a palavra das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Alô, poranga Galera da poranga, Ceará Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo pra localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido 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 E você de vez daquilo Pode vir sem a sua mão porque a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não vou nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarão A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje, tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarão A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ei camarão Pode arrumar sua mala que eu vim pra tirar Você de vez da clima Pode vestir a sua roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje, tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarão A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje, tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarão A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ei camarão Tudo vivo Ei camarão Ei camarão Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu estou mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Que a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Tô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu estou mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Que a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Meu comprançam mais Pra gente tomar Tô lhe esperando aqui no bar Marcou sete horas e já faz mais de onze Pensa que eu não ouvi você passar Na moto amarela Tanto agora eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai? Não que ele mata um taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Não que ele mata um taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Meu comprançam mais Pra gente tomar Tô lhe esperando aqui no bar Marcou sete horas e já faz mais de onze Pensa que eu não ouvi você passar Na moto amarela Eu já conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai? Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia A gente já não tá mais junto Acabou a cabazinha de tudo Mas não é porque te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando eu vivo da vontade Alô, esse amor já te superei Mas quero falar ver amor Amor, esse amor já te superei Mas quero fazer amor Dá decidinha, por favor Dá decidinha De jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor De jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou a cabazinha de tudo Mas não é porque te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando eu vivo da saudade Alô, esse amor já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia Até amanhã ser o dia Dá aquela subidinha, por favor Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto, suas palavras E tô querendo uma conversa civilizada Cês tão esperando a crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não vai ter vilão, hoje não vai ter vítima Não vai ter plateia, não vai ter bebida Você me atacando com raiva, com um beijo doutor Cê sabe que a gente não demorou, pra viver longe o outro Como se duas facas, suas casas, procurando o carro São dois relações, disputando quem é o mais forte Cê com raiva me atacando, só com um beijo doutor Cê sabe que a gente não demorou, pra viver longe o outro Como se duas facas, suas casas, procurando o corte São dois corações, despertando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto, suas palavras Tô querendo uma conversa civilizada Cês tão esperando a crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não vai ter vilão, hoje não vai ter vítima Não vai ter plateia, não vai ter bebida Cê com raiva me atacando, só com um beijo doutor Cê sabe que a gente não demorou, pra viver longe o outro Como se duas facas, suas casas, procurando o corte São dois relações, disputando quem é o mais forte Cê com raiva me atacando, só com um beijo doutor Cê sabe que a gente não demorou, pra viver longe o outro Vamos se duas facas, suas casas, procurando o corte São dois relações, disputando quem é o mais forte É ao vivo, é ao vivo Facas, facas, facas Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Toca as noites de barra pra dormir comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou teu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou teu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Toca as noites de barra pra dormir comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou teu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou teu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Chama, 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 chama Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite estou aí em ponto, anda aquele jeito pra gente se não Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Você sabe, fica disfarçando, pro seu marido não notar Sei se tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou Moça pra na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou em sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É tacito Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A minha noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se não Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Você sabe, fica disfarçando, pro seu marido não notar Sei se tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou Moça pra na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou em sua cama, a gente faz amor Moça pra na sala, na rede armada Mas na verdade foi eu quem gostou Mas você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou Moça pra na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou em sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar No louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Vou precisando tanto de Deus que me amou Porque você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vender mais uma chance pra eu te ir Nego, eu te quero Que me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto de Deus que eu amo Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vender mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero Vem me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Vai! Eu vou me acabar Dentro desse bar Mas isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E é sucesso Tassis do Agodeon Ué, o tom dos teclados mais pra vocês Por favor, volta pra mim A sua ausência está fazendo mais estranho que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama Tô burot de tamanho Sem você No meu colchão Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro E saudade Desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo Tudo Mas, ó Rita Volta a desinemada Volta a rita Que eu perdoa a facada Ó Rita Não me deixa Volta a rita Que eu retiro a queixa Ó Rita Volta a desinemada Volta a rita Que eu perdoa a facada Ó Rita Não me deixa Volta a rita Que eu retiro a queixa Olha a rita A sua ausência Está fazendo mais estranho Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama Dobrou de tamanho Sem você No meu colchão Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro E saudade Desse cheiro De cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo Tudo Mas, ó Rita Volta a desinemada Volta a rita Que eu perdoa a facada Ó Rita Não me deixa Volta a rita Que eu retiro a queixa Ó Rita Volta a desinemada Volta a rita Que eu perdoa a facada Ó Rita Não me deixa Volta a rita Que eu retiro a queixa Olha a chibacana Tá impregnado É a chibacana La semifinal É a chibacana E a chibacana Ílela Un Appeal Volta a rita Volta a rita Que eu perdoa Ah sé E aник Tant Jedi Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fez os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo mexendo no meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo mexendo no meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo mexendo no meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo mexendo no meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem o meu beijo mexendo no meu corpo Ele não tem o meu beijo mexendo no meu corpo Parei, pensei, quase outra vez Será que agora vou passar a vez? Será? Eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar contra a pessoa Não vai não Não vai E o trava Eu vim aqui pra beber Passa raiva Tô sentando na made Você estava até muito mais que grave E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chama, chama na bota Não vou não Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber Passa raiva Tô sentando na made Você está batendo muito mais que grave E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Estamos ao vivo Eu bebo cerveja Daqui a pouco tem folha seca Tô parado aqui na BR No boteco de beira de estrada Cílula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja No copo de requeijão Lugar perfeito Pra quem tá sem coração E a trilha sonora E os abandonados Fica por conta Léo Toma e seus teclados Jerovi Mas quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Lembro que ela pisa, pisa na minha vida Mas quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Lembro que ela pisa, pisa na minha vida Na desgramada pisa Tô parado aqui na BR No boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja No copo de requeijão Lugar perfeito Pra quem tá sem coração E a trilha sonora E os abandonados Fica por conta Léo Toma e seus teclados Mas quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Lembro que ela pisa, pisa na minha vida Mas quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa A desgramada pisa É só, ó de novo A desgramada pisa A desgramada pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa, pisa na minha vida Mais cachaceiro do que eu, manhã Só papai Só papai Só papai Só meu pai Mais cachaceiro do que eu, manhã Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai A desgramada pisa, pisa na minha vida Um conto de fato, pisa na minha vida Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga aí Diga aí, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Alguém bom Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga aí, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga aí, meu benzinho Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria É sucesso, meu benzinho 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 E tá tudo bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem E eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Eu jurei o mundo Pra gente E dessa vez Então vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Vamos dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Eu jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Pra deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Eu te peço Então volta Te peço Eu te peço Então volta Eu te peço Acaso é José, acaso Eu te peço, então volta Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não estou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Daí espera do que galera Só quero que você seja feliz E aí galera E quando der saudade E quando der saudade E quando der saudade E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Música